Mas é não vir nesta altura Olá amigos, a Fren, o Brunado Sousa e Bruna Gomes, Cristina, on the road again Nosso Mancini muito forte, na condição, sempre, sempre forte forte Eu sou o GPS, a nossa GPS, dele Cristina Aqui a minha companheira Yara e pronto, ainda temos outro membro lá atrás que vai achonar E é isto Depois há aqui um ponto também, para quem só vem de carro e não faz o helicóptero Que permite ver determinadas zonas do Grand Canyon e esta é uma delas Então, almoço de hoje, parámos nas bombas Olha, a maionese na alface E agora estamos a tentar beber uma combuchazinha Pronto, mas é isto O Tiago comprou algumas e montes de coisas e pronto É assim, se algum dia alguém quiser vir cá, faça só um favor a si próprio Isto é muito bom É, mas é não vir nesta altura Porque estamos aqui Agosto é o melhor Agosto é o melhor Não enganes as pessoas Agosto é do melhor Eu acho que nunca passei tanto calor na minha vida Agora a falar a sério Eu só quero que seja de noite E se vocês vierem em Agosto, vão perceber porquê É nestas alturas que temos de dar graças a Deus por não sermos americanos É nestas alturas que ser português é ser fit Eu nem consigo segurar Ah, isto é com esta Estas são quantos que... Ah, eu vou ver Olha Tchau 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 Tchau